Tudo urinado na cama. A senhora urinou a cama, vó. A senhora urinou a cama, vózinha. Tu acha que eu tenho coragem de urinar na cama? Eu não tô doente, não. Toda a minha cabeça, mas agora minha cabeça tá aliviada. Não urinar na cama, não. Quando eu urinar, eu urinar é no chão. Ah, é no chão que se urina. Urinou nas cobertas. Não, não foi eu que urinou nem cobertas, não. Quem foi que urinou nessa coberta? Eu não sei. Não fui eu, não. Eu tô dizendo que foi a senhora. Mas, Kiko. Eu tô dizendo que foi a senhora, vózinha. Tu disse porque tu quer falar de mim. Dizer que eu urino na roupa, eu não tenho pressão de urinar na roupa. Eu tenho o meu urinolo, tenho o meu urinolo, urinando o urinolo, jogo no mar, o meu urinolo bem lavadinho, trago pra cá, botou água pra mim cuspir. E pronto. Pensa. Pensa, vózinha. Como eu disse que eu não quero, não. Tu não é aleijado? Pensa, vózinha. Deus te abençoe. Deus te demônio.